Põe uma viola no peito Naquela terra onde eu nasci Todos trabalhavam com os pés no chão Plantavam de tudo e vendiam de tudo Deixavam um pouco pra alimentação Mas eu tenho lembrança de lá De madrugada o galo cantava Todos levantavam pra ir trabalhar Mas eu tenho lembrança de lá De madrugada o galo cantava Todos levantavam pra ir trabalhar O vovô era o dono de tudo Era o fazendeiro da região Um moço esperto que ia pra cidade Busca o progresso pra região A fazenda onde eu cresci O meu velho pai Era um lavrador Minha mãe cuidava da sua casinha E dos seus filhinhos com muito amor Mas eu tenho lembrança de lá De madrugada o galo cantava Todos levantavam pra ir trabalhar Todos levantavam pra ir trabalhar Tudo era muito simples Pra viver na roça Não tem luxo não Todo mundo ia pra grande colheita E o almoço, o meio-dia Era o arroz e o feijão São lembranças que trago comigo Do tempo sofrido do interior Do fogão de lenha, do leite da vaca Na grande churrada no vão do vovô Mas eu tenho lembrança de lá De madrugada o galo cantava Todos levantavam pra ir trabalhar Mas eu tenho lembrança de lá De madrugada o galo cantava Todos levantavam pra ir trabalhar Mas eu tenho lembrança de lá